Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, quero conversar com vocês a respeito de mais uma contratação fechada com o Clube do Remo e que deve estar sendo anunciada e chegando nos próximos dias da capital paraense o retorno do atacante Hélio Borges. A gente vai estar explicando para vocês alguns detalhes sobre essa contratação. Também quero falar sobre o detalhamento da tabela do Campeonato Paraense porque já tem três datas aí definidas e também a previsão de data para o primeiro clássico repá do Parazão 2024. E também falar sobre uma novidade que pode melhorar a questão da internet do Estádio Olímpico do Pará ou Mangueirão. Antes, já peço que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista porque assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos tem sorteio de duas camisas do leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito saque imediato via Pix. É só pegar no celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Gemista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Lembrando, se cadastrou na Bete Nacional pelo link exclusivo do Chaves Gemista, você estará concorrendo a uma camisa oficial do Clube do Remo, aí oferecida pela Bete dos brasileiros. Recado também da Clínica Doutora Tamara Borges, que dispõe de vários tratamentos odontológicos para você e sua família com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Gemista. E olha, segue a promoção aí de lentes de contato para você ficar com aquele sorriso perfeito, branquinho dos artistas, mas está acabando, pessoal. Corre, porque tem um super desconto para quem é inscrito aqui no canal. Não perde tempo, pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela, entre em contato pelo WhatsApp e agende a tua avaliação para esse e vários tratamentos odontológicos na Clínica Doutora Tamara Borges. Galera, eu queria primeiramente conversar com vocês sobre a apresentação oficial hoje do lateral esquerdo Raimar, de 21 anos, que retorna para o Clube do Remo para a sua segunda passagem. Atendeu aí a imprensa hoje na sala de imprensa do Baenão. O vídeo completo da entrevista lá na Remo TV, para quem quiser assistir. E eu perguntei, inclusive, para o Raimar sobre essa situação, né, da convivência dele com os garotos da base, já que ele tem apenas 21 anos e já tem uma certa rodagem no futebol. Lembrando que o Remo foi o primeiro clube profissional na carreira do Raimar. Ele chegou emprestado do Atlético Paranaense, onde ele foi formado. Depois, ele foi para o futebol dos Estados Unidos e também para o futebol de Portugal, onde ele chega agora para reforçar o Leão em 2024. Lembrando que o Remo vai ter, inclusive, dois laterais bem novos, né, laterais esquerdos. O Raimar e o Natan. O Natan de 25 anos e o Raimar de 21. Uma coisa bem interessante. Perguntei também sobre essa questão de mistura das idades, né, uma parte do elenco mais experiente, uma parte do elenco mais jovem, que isso também acaba ajudando. E também perguntei sobre a situação aí tática do Raimar, né, se ele conseguiu evoluir essas funções dentro de campo, que isso ajudou ele, essa passagem pelo futebol do exterior ajudou ele num jogo mais defensivo, num jogo mais ofensivo, nessa variação aí em que o técnico Ricardo Catalá pode estar fazendo para o ano que vem. Amanhã, lá na sala de imprensa, a gente vai ter a apresentação, a reapresentação, na verdade, do Ícaro, né, que está retornando também para o Leão. E na sexta-feira, a apresentação do zagueiro Renier, tá? A programação aí divulgada pela Ascom. Sábado tem o último treino e recesso, domingo e segunda-feira, por conta do feriado aí de final de ano, as festas de Réveillon, os jogadores, obviamente, que irão descansar, além da comissão técnica também. Galera, agora eu queria conversar com vocês a respeito da tabela detalhada aí do Campeonato Paraense, porque a federação divulgou mais três datas aí do início da competição. Dia 21 de janeiro, Clube do Remo e Canaã, às quatro da tarde, no Mangueirão. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre esse jogo. Quarta-feira, dia 24 de janeiro, também no Mangueirão, Castanhal e Clube do Remo, às oito da noite. Mando do Castanhal, por conta do estádio Maximino Porpeno, seguir fechado. Ano passado, o Castanhal recebeu o Clube do Remo e mandou seu jogo lá no estádio do Souza. Dessa vez, o jogo será no Mangueirão. E no próximo domingo, às quatro da tarde, dia 28, Tapajós e Clube do Remo, lá na Arena Verde. Exatamente. O Tapajós, que é de Santarém, vai mandar seus jogos na cidade de Paragominas, Tapajós e Clube do Remo, às quatro da tarde, dia 28 de janeiro. Então, os três primeiros jogos do Clube do Remo no espaço de uma semana. Do dia 21 até o 28, o Remo já vai estar feito no Parazão três partidas. E hoje está a informação do jornalista Diego Beckmann, lá do DOL, de que no dia 4 de fevereiro deve estar ocorrendo o primeiro Clássico Repar de 2024. Essa é a data prevista para que o Clássico aconteça, até por conta de necessidades financeiras da dupla Repar. Os clubes, obviamente, olham com mais carinho para o Clássico Repar. Esse jogo deve estar acontecendo no dia 4 de fevereiro. Então, põe na agenda aí que a federação, logo, logo, deve estar confirmando o restante dos jogos aí do Parazão 2024 na sua primeira fase, tá? Quinta rodada, Paissandu e Clube do Remo, que eu mando, Paissandu, dia 4 de fevereiro, mais ou menos, deve estar sendo a data confirmada pela federação para esse primeiro Clássico Repar. Respeito desse jogo contra o Canaã. Ontem eu falei para vocês que os ingressos já estavam sendo vendidos no site ingressosa.com e logo em seguida, o Clube do Remo lançou nas suas redes sociais a arte lá sobre os valores dos ingressos para essa partida promocionais que, inclusive, irão até hoje. Até hoje, eu creio que meia-noite no site, até 10 horas da noite nos shoppings da cidade, 7 da noite aí nas lojas do Remo, essas vendas desses ingressos promocionais. R$30,00 às arquibancadas e R$70,00 às cadeiras. O Remo não informou se a promoção irá ter uma... Que irá... Meu Deus, fugiu a palavra agora. Irá prorrogar, desculpa. O Remo não informou se a promoção irá ter uma prorrogação. Até o momento, a informação que se tem é que até hoje, meia-noite, esses ingressos estarão sendo vendidos. Smith, vai continuar sendo vendido no site a outro valor? Aí, só a partir de amanhã, a gente olhar de novo no site para ver se aumentou. Se não, só a partir de janeiro que o Remo pode estar lançando novamente aí. Mas é bom a gente aguardar aí as informações das redes sociais do Leão Azul Paraense. Inclusive, agora há pouco, escutei na Rádio Clube do Pará, o Paulo Cachado noticiou de que 2 mil ingressos já foram vendidos para essa estreia do Leão no dia 21 de janeiro contra a equipe do Canaã. Queria a opinião de vocês. O que é que vocês acharam dessa promoção? Se vocês queriam que ela fosse prorrogada por mais tempo. Queria que vocês comentassem. Já compraram ingressos? Já são sócios torcedores? Pois é, o Remo está aí com essa estratégia de ingresso promocional. Creio que vai aumentar para no mínimo R$ 40,00 esse ingresso aí a partir de janeiro. E sem dúvida alguma, esse primeiro jogo terá 30 mil no mínimo de espectadores no Mangueirão. Porque a torcida do Remo está muito curiosa para saber como é que vai ser esse novo time em 2024. Falando sobre o Mangueirão ainda, galera, hoje está a informação também do jornalista Abne Luiz, lá do grupo O Liberal, de que o Mangueirão terá um investimento aí em equipamentos para melhorar a qualidade da internet lá no colosso do Bengola. O Mangueirão que foi reinaugurado nesse ano de 2023 e que ainda tem alguns problemas de acessibilidade, questão também técnica, de catraca, problemas para o torcedor entrar com mais conforto, problemas também envolvendo os ambulantes, uma coisa que a gente precisa conversar mais futuramente porque precisa melhorar. Mas um dos problemas chatos aí do Mangueirão Novo é ainda esse problema de conexão de internet. Aí a galera vem aqui e fala, porra, 50 mil pessoas, claro que vai ter problema, mas não é só isso, pessoal. Por exemplo, quem trabalha no Mangueirão, a imprensa, no caso, as pessoas envolvidas nos jogos têm essa dificuldade na operação da internet por conta dessa forma de qualidade ali da rede no Mangueirão. Então isso é uma coisa que precisa sim ser corrigida. A gente não pode romantizar esses problemas aqui. O Mangueirão é um estádio reformado, custou caro e o governo agora vai fazer esse investimento para que melhore a qualidade da internet. Se vai melhorar o nosso sinal lá dentro, na arquibancada, é uma coisa. Se melhorar pelo menos a questão de qualidade para a imprensa trabalhar, para a questão da transmissão dos jogos também, para os sinais não sumirem durante o jogo, perfeito. Mas precisa sim ter uma melhoria e dá para ter essa melhoria. Detalhe, isso tem a ver também com o sistema das catracas, porque a gente tem observado esses problemas no Mangueirão, porque as catracas do Mangueirão não são as mesmas do Baianão. No Baianão, quem é sócio, por exemplo, entra sem maiores problemas, porque o mesmo sistema é o sistema dos ingressos ali. No Mangueirão já é outro sistema. Então é uma situação que precisa ser adaptada para esse ano de 2024. A gente sabe que esse ano de 2023 também ocorreram muitos eventos testes no Mangueirão que precisam ser corrigidos para esse ano de 2024. E obviamente vai estar torcendo para que isso melhore a partir do ano que vem. Beleza? Agora, galera, eu queria conversar com vocês sobre a notícia do dia, que é a informação de que o Clube do Remo contratou o atacante Hélio Borges, que foi revelado pelo próprio Clube do Remo, que jogou no Leão no time profissional em 2019 e 2020, conquistou o acesso para a Série B naquela temporada, ao comando do Paulo Bonamigo, não ficou para a Série B, rodou aí por Ceará, Juventude, de Novo Horizontino, que estava na equipe do Ituano de São Paulo. Hélio Borges, que tem 23 anos e pertence ao Azuriz do Paraná, que chegaria via empréstimo ao Leão Azul paraense para essa temporada de 2023. E assim, mais um nome, né, que eu acho muito interessante, que o Clube do Remo vai e contrata. O Remo já trouxe o Marco Antônio, trouxe o Pavani também, trouxe o Ítalo, né, vice-artilheiro da Série B. O Marcelo Rangel também, digamos que é um nome interessante, por conta da sua experiência. O Líger, zagueiro também, que chega, na minha opinião, para ser titular no gol do Clube do Remo. O próprio Raimann nesse retorno. Então, só mostra que o projeto do Remo é um projeto muito audacioso para 2024. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Só o trabalho dentro de campo que vai fazer, e fora de campo também, né, porque é muito importante, vai fazer com que a gente consiga os objetivos. Mas, é o que eu sempre falo, se você faz um planejamento correto com critérios, a chance de você errar e a chance de dar errado, ela diminui. Ela não zera, mas ela diminui. Então, é isso que a gente propõe aí, né, espera o Clube do Remo no ano que vem, que dentro de campo as coisas aconteçam, que seja diferente das três últimas temporadas, né. O Helio saiu em 2020, e depois aí a gente teve vários problemas, inclusive na posição dele, né, de atacante. Quem não lembra de 2020, ali na Série C, ele e o Ricardo Luz fazendo aquela dobradinha, que deu muito certo. Depois o próprio Ricardo Luz voltou para o Clube do Remo, não conseguiu dar certo. Aí muita gente falou, pô, deu certo para o carro do Helio. Então, é um jogador muito promissor, na minha opinião ainda. Tem tudo, se quiser, obviamente, para dar certo por aqui novamente. É um cara que faz mais de uma função em campo, ajuda para caramba, e com certeza, o Catalá deve estar satisfeito com essa contratação. Na minha opinião, pelo que eu estou vendo aí, de concorrência para a posição, ele chega para ser titular do Remo nesse ano de 2024. Lembrando também que o Pedro Vítor está em recuperação da lesão. Então, quando o Pedro Vítor tiver 100%, é outra baita opção aí para o Catalá. Enfim, o Remo montando esse elenco bem interessante. Hélio Borges contratado, tem o nome do Bruno Bispo também para a defesa, tá, sendo aí negociado. E ainda tem mais um meia, que ainda não foi divulgado nenhum tipo de nome, né, que o Remo também pretende trazer mais um meia aí para quem sabe, revezar com o Camilo, com o Pavane, com o Marco Antônio, nesse ano de 2024. Enfim, o Leão se programando, o Helio Borges deve estar chegando em Belém no dia 2 de janeiro, junto com outros jogadores que disputaram a Série B do Brasileirão, para estar encorpando de vez esse elenco, para a gente começar 2024, se Deus quiser, com o pé direito, mas sem esquecer dos grandes objetivos, como ser campeão das competições, a gente pode erguer essa taça, e também conquistar o acesso para a Série B, e o Remo que chega forte, Deus quiser, para chegar forte em mais uma Série C do Campeonato Brasileiro. Galera, antes de encerrar esse vídeo, mais dois recados para vocês, da Estileira Boné, de você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada, e queira fazer um orçamento aí, para ter um boné personalizado, como esse aqui do Chaves Remista, entre em contato com o meu amigo Etienne Nobre, que faça o seu pedido já para janeiro, para você começar o ano com muito estilo, com a galera da Estileira Boné, e o recado também da Picanha Express, aliás, mandar um abraço para o Tayan, que é um cara especialista, que está doidinho para provar a pizza aí da Picanha Express, aniversário hoje, meu amigo Tayan Gomes aí, um dos maiores mestres cozinheiros que a nossa cidade tem, vai fazer muito sucesso, vocês vão escutar muito o nome do Tayan por aí, galera. Então, a galera da Picanha Express, fiz dois pedidos de pizza para quem acompanhou aí no Instagram, pedi duas pizzas aqui, estava em uma reunião de família, tá? Da mais alta qualidade e entrega imediata. Então, pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela, entra em contato para o seu WhatsApp também, usa o cupom chavegemista e faça o seu pedido. Lembrando que você também pode ir lá no Shopping Bolevar, na Prática de Alimentação, fazer o seu pedido de picanha, no grill, de pizza e também de hambúrgueres com os melhores molhos da cidade. Beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado, deixa o seu like, é muito importante, comente os assuntos desse vídeo, compartilhe com seus amigos e verifique também a tua inscrição que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!